A sentença é provisória e determina que a punição só pode ser aplicada quando as estradas estiverem devidamente sinalizadas. A decisão já está valendo. A Advocacia Geral da União foi notificada nesta sexta e vai informar os órgãos de fiscalização sobre a mudança. A União também estuda quais são os recursos cabíveis. Até que o caso volte a ser discutido pela Justiça, novas multas não poderão ser emitidas por esse tipo de infração. A sentença não altera as multas que já foram aplicadas até o momento. O Departamento Nacional de Trânsito, Denatran, informou por meio de nota que vai recorrer, segundo a nota, a consultoria jurídica do Ministério das Cidades, juntamente com a Procuradoria Regional da União, Primeira Região, irá apresentar ao longo da semana ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região pedido de suspensão de liminar. O entendimento é de que tal decisão provisória não leva em consideração o bem coletivo e a segurança no trânsito. A intenção da aplicação da lei é preservar vidas, aumentando as condições de segurança nas rodovias, estradas e ruas do país. A lei federal entrou em vigor em 8 de julho e determina que o farol baixo seja usado em todas as rodovias, mesmo durante o dia. O descumprimento é considerado infração média, com 4 pontos na carteira de habilitação e multa de R$ 85,13. Em novembro, o valor deve subir para R$ 130,16.